Bom dia, amigos. Hoje retorna uma manifestação do nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker e que traduz de forma completa a decisão que ele tomou para a vida dele, a partir da lição de um compositor, a partir da lição do compositor Giuseppe Verdi. Nosso adorado mestre e mentor escreveu o seguinte, aspas, Tive uma boa educação musical quando garoto. A cidade de Viena, durante minha adolescência, era uma cidade que transcendia a música. Embora sempre ouvisse óperas maravilhosas, nada se compara à sensação que tive a ouvir pela primeira vez Falstaff, de Giuseppe Verdi. Fui atrás e descobri que foi composta por um homem aos 80 anos de idade. Eu tinha 18 anos e não conhecia ninguém com aquela idade. As pessoas mais saudáveis mal passavam dos 50 anos. Então li o que o próprio Verdi disse a respeito, quando de certa feita fora lhe perguntado por que um homem tão famoso e considerado um dos maiores compositores de ópera do século XIX, e com sua idade ainda se dava a tanto trabalho e ao desafio de compor uma obra daquela dimensão. E Verdi respondeu o seguinte, Durante toda a minha vida, como músico, lutei para atingir a perfeição. Sempre me escapou. Certamente eu tinha a obrigação de tentar mais uma vez. Naquele exato momento, diz Drucker, Decidi que qualquer que fosse minha carreira, as palavras de Verdi seriam meu guia. E se chegasse àquela idade, avançada, jamais desistiria. Fecha aspas. E assim foi, e assim fez, e de certa forma continua fazendo, dado um espectro de luz, de sabedoria, de conhecimento, que emana permanentemente e para sempre da obra monumental de Peter Ferdinand Drucker. Ele, nosso adorado mestre e mentor, que partiu no ano de 2005, mas continuará entre nós por muitas e muitas décadas, talvez séculos mais, iluminando. Bom dia e até amanhã.